Oi turma, olha só com essa galera muito massa aqui, está protagonizando um espetáculo maravilhoso musical de cartona aqui pra Maceió e montei ao fundo pelo que eu tô vendo, né? E deixa eu falar ali com vocês, eu estou emocionada, eu tenho que ter vocês fazendo aqui, eu tenho que ter a novela, você vai faltando aqui, inclusive eu não falo de estar passando com você agora, né? E eu pensei, meu Deus, essa mãe vai passar meio castigo, enfim, e eu tô muito feliz por esse protagonismo de vocês, de vocês, é um outro espetáculo que trouxe as pessoas negras pra dentro do teatro, e eu achei isso fantástico, porque da outra vez que entrou, assim, essa toma linda de religião e matriz africana, esse espetáculo de Thales Araújo e do Lázaro Lanzo, bem quando a gente se decorou com esse filme, mas achei, mas não solta, só assim, E eu já disse que não é só para o Lindo Negro, é só Seattle, eu achei fantástico, eu achei maravilhoso, mas existe essa transformação, eu não consigo sair, eu nunca fui, assim, pra alguma peça, que tenha sido tanta representatividade, como é que vocês estão fazendo de ator? E como é a sua? E como é a sua? Que tem 48, que tem 48, que tem 48? Prova! Lá! Por que a gente tem sorrindo do Augusto? Ah! Eu acho que eu acho que é uma dúvida do Augusto. Eu acho que é uma questão social que está falando daqui, mas eu acho que é uma realidade que a gente concretiza aqui, porque as pessoas existem, os artistas existem, os grupos existem, no Brasil inteiro. A grande mídia é que diz que não existe, nós existimos, eu conheço vários grupos que fazem teatro, só com negros, eu já fiz uma peça com dois atores negros, um diretor negro do Lázaro Ramos, uma peça chamada da Míbia Anão, sucesso na Bahia, no Brasil também, e continuou, terão um livro, ganhou um jabutivo, um livro, então esses grupos já existem, só que como a mídia não cobre, esses grupos, fica parecendo que eles não existem, isso é invisível, nós somos invisíveis, o problema é que às vezes nós somos invisíveis por próprios negros, então tem grupo, não é um grupo mais intelectualizado, aí você consegue assistir, mas tem gente que nem assistiu o diabo na vida, e acha que é chato, aí, ai, bobagem, então não consegue alcançar, e eu sinto ouvindo uma coisa que é muito legal, que é você se reconhecer. Pra mim, o que mais pesa, não é crítica, não é indicação, nada disso, mas o que mais pesa, pesa no sentido, assim, de gostar, não negativamente, mas o que eu mais fico feliz é ver uma plateia rodando, no final da peça, eu ver o pessoal chorando, como eu vi hoje, na plateia, e as pessoas estavam muito francos, homens, mulheres, velhinhos, jovens, isso é o mais legal, e outra coisa muito legal, se eu falar de sentimentos, o que é que isso resulta em mim, nessa felicidade toda, foi quando estreou em São Paulo, e muitos dias, a maioria da plateia é negra, O que me deixa feliz é no dia do teste, no período de teste, tanto dança, de canto, enfim, que as pessoas eram testadas, você olhar assim pra plateia e enxergar negros fazendo teste, negros assistindo, e eu lá torcendo por esses negros, que eu me reconheço neles, Então é um espelho que eu enxergo, não é um espelho que está embaçado, não tem nada embaçado, mas claro, nós existimos, as pessoas aqui fingem que nós enxergo, nós existimos, e assim, por conta dessa peça, Eu tenho participo de um grupo de WhatsApp com o Lázaro, com o Luiz Miranda, com os expoentes todos, e nós começamos a descobrir, desvendar o Lázaro, então, a gente faz toda uma peça muito forte, E existem muitos grupos no Brasil, muitos, mas as pessoas fingem que não existem, ou então fingem que uma pessoa representa todas as pessoas, Sabe o Lázaro, se é o Alexandre Henderson, não é, é falta de olhar, olhou e não enxergou, é, mas é uma coisa que olhou, mas não enxergou, olhar como olha no Facebook ou no WhatsApp, no Facebook, sobretudo, que você vê uma foto de um cartaz de uma peça, aí a pessoa pergunta, é filme? Quer dizer, olhou a figura, mas não deu a informação, então é isso, eu acho que é isso, é... Durante a peça, tem uma mensagem bem interessante, que quando a jornalista fez o primeiro, como que é do cartó, e aí depois a dona Cíceria diz assim, Não, que gosto, que pesquise, isso é importante, né? Exatamente, e várias pessoas, eu conheço, repórteres, não pesquisam, vários, vários, eu já fiz, eu já fui cartólogo nesse dia, Uma mulher no festival do cinema, olhou pra mim e falou assim, sentou a minha empresária aqui, eu aqui, eu e a minha empresária, ela sentou e falou assim, Por licença, querido...